Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. E Jesus também quer que nós sejamos pobres, como ele diz a Luísa, uma pobreza. Uma pobreza até o máximo de pobreza. Você deve considerar-se, nesta cama, como uma mulher pobre. Porque os pobres estão contentes com tudo que têm. O pouco que ele tem, ele está feliz, ele está contente. O pobre, de verdade, no material, ele é humilde demais, ele fica feliz, tudo está bom para ele. Ele não quer, ele não pede nada, coisa alguma, material, a ninguém. Ele luta, ele busca o alimento para ele, para a família, no trabalho, na simplicidade do trabalho dele. Então, isso é ser pobre de espírito, é ser pobre na humildade. E Jesus quer isso de nós, de todos nós, que nós sejamos pobres na humildade, no desapego, na simplicidade, no esconder-se, no esconder daquilo que aparece para o outro se vangloriando. A gente ser pobre na simplicidade, na humildade, porque todos os pobres que são humildes, são ricos em virtudes, em amor de Deus, Deus provém tudo, Deus, Ele ministra tudo para aquele que é humilde. Nada falta, nada, nada. Deus está sempre presente e feliz por ver que é uma simplicidade e uma humildade tão grande, cheia de amor por Ele, porque abre mão para Ele, para que Ele possa ter toda a liberdade na alma deles. Isso é a pobreza que Deus quer. Isso é a pobreza que Deus quer de todos nós, que sejamos simples, humildes e sejamos felizes, contentes com o pouco que a gente tem de material daqui da Terra, com o pouco da Terra que a gente tem. que não faz falta para a gente. O essencial, o pobre já está feliz. Ele não reclama, ele não pede mais nada, porque ele confia no Pai Eterno, ele confia no Deus Criador e ele espera e só agradece e fica muito feliz e agradecendo com a tamanha disposição e abertura para o amor de Deus entrar na alma, para o amor de Deus descansar, o amor da palavra, do amor de Jesus, vir descansar na alma livremente, no momento que ele quiser. e aí somos felizes plenamente, não precisamos de bens materiais, de apego a nada, a criatura, a bens, riquezas, ambições. É isso que nós não podemos confiar no ser humano, na vontade humana, porque incomoda nossa mente, tira a paz da mente, da gente, da alma, se a gente ficar esperando algo mais, alguma gratificação, alguma vontade do outro em servir, em devolver algo que a gente fez, a gente nunca pode esperar, a gente faz o bem e não olha quem, não espera retorno, a simplicidade da alma é a humildade, é fazer o bem, amar a todos, buscando sempre partilhar, mas não esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, que Deus espera de nós, e nós, na divina vontade, ele espera os nossos atos com humildade, com fidelidade, e com identidade igual a ele, a Jesus, que nós sejamos conforme a eles, as nossas atitudes, em buscar, estar sempre unida a ele, sempre voltada voltada para ele, sempre, em obediência a ele. Amém. Fiat. Reflexão e partilha, volume 1, trecho 28. Jesus chama a alma a uma perfeita conformidade com a sua vontade, na vontade do Pai. Jesus tem o coração como modelo de conformidade com a vontade do Pai, com Deus Pai. Ele diz, faço tudo o que meu Pai me ordenou. João 14, 31. Jesus chama Luísa dizendo, quero de você uma perfeita conformidade, uma perfeita conformidade com a minha vontade, para descartar a sua vontade na minha. E assim, ele nos chama também a essa perfeita conformidade com a sua vontade, para que nós descartemos a vontade humana em nós, descartando na vontade dele. Ele nos dá exemplo. Jesus tem o coração como modelo com a vontade do Pai, é obediente à vontade do Pai, é amoroso com a vontade do Pai e tudo faz para amar o Pai, para alegrar o Pai. Faço tudo o que meu Pai me ordenou. Isso que Jesus quer também de nós, na divina vontade, que façamos tudo a vontade dele no Pai, com o Pai. Ele quer que busquemos uma perfeita conformidade com a vontade divina e muito amor no querer dele. Nós, para que nós nos esforçamos e abrimos mão primeiro do nosso eu doentio, apegado a bens materiais, terrenos, riquezas, dinheiros, ambição, sexo, sobretudo, apego às criaturas e a nós mesmo, na vontade humana. Jesus exige, eu quero que cada um de vocês, na divina vontade, quero que um desapego absoluto de tudo, tanto que tudo que é terra, ele quer que nós sejamos, que não seja lembrado por nós mais, quando lembrarmos, que seja como se estivesse pensando em esterco, fético, em podridão, que só serve para adubar a terra árida, para plantar. ele quer que tenhamos horror daquele esterco fético e só de lembrar que nos causa tanto mal que nós só lembremos que ele nos causa tanto mal a nossa alma. Isso porque as coisas terrenas, mesmo que não nos ataque, para mantê-las próximas e olhá-las, roubam o brilho, obscurece as coisas celestiais, impedem de fazermos os atos divinos na vontade de Jesus. Um dos maiores sinais de amor que se pode dar a alguém é fazer em tudo e sempre a sua vontade. é o que devemos fazer colocando na prática esse amor de Jesus, esse amor que Jesus nos doa, nos dá, que ele sente por nós, para que nós aprendamos a amar a Jesus como ele nos ama. Amar, amor também a Trindade Santa, nos livrando de nossas fraquezas e inconstâncias preguiças e deixar-nos de justificar nossos atos feitos com desprecência, para que nós busquemos com responsabilidade estudar o livro do céu para nossos conhecimentos, para que cada vez mais nós tenhamos conhecimentos tanto da palavra de Jesus que ele tanto quer e de toda a criação do mundo, o porquê da nossa vida aqui, do nosso existir, buscar uma verdadeira postura e fiel para estudar, nos comprometermos mesmo com Jesus, com toda a vida de Jesus, o seu eterno amor pelas almas e todo o seu doar-se no amor para com todas as criaturas. Só ele, Trindade, quer tanto nosso amor para fazê-lo correspondência por aqueles que não o querem corresponder. E eu, no meu nada, já estou me comprometendo e consciente da minha difícil mas não impossível compreensão buscando a leitura e buscar conhecimento no livro do céu para depois eu saber partilhar com aqueles que não conhecem o livro do céu para a nossa perfeição em amor ao nosso amabilíssimo Deus. então nós temos nós temos que buscar este conhecimento no livro do céu e partilhar para que outros também busquem a perfeição para a nossa perfeição em todas para todos no amor ao nosso amabilíssimo Deus e ainda Jesus quer de nós que sejamos pobres na máxima pobreza para cada um de nós como cada um de nós sabemos que ser pobre não é só em bens materiais não mas também na espiritualidade pobreza espiritual porque ser pobre de bens terreno os pobres que são de verdades são contentes com tudo que tem e o que podem ter aqueles a humildade mora ali junto deles são aqueles pequeninos do coração de Jesus que primeiro eles agradecem cheios de amor e gratidão louvam a Jesus e a Deus e depois vão agradecer aos seus vão agradecer aqueles que doaram vão agradecer os seus patrocinadores os seus benfeitores como também nós para sermos pobres de verdade no máximo até a máxima pobreza como Jesus pede eu penso no meu pensar que buscarmos que nós devemos buscar abrir mão de tudo tornar-nos um nada para o mundo sermos invisíveis invisíveis a todos e tornar-nos pobre em espírito que é um caminho incessante a abertura à graça e de submissão sermos submissos à ação de Deus a cada momento buscando fazer os atos na vontade divina no querer de Jesus e de humilde reconhecimento que todo bem que daí procede nele é obra do próprio bem dele nele e por ele a atitude de pobreza espiritual significa de que Jesus se sirva de cada um de nós livremente na vontade dele que possa dispor de nossa alma de nosso corpo a cada momento o momento que ele quiser eu não posso me apropriar da santidade como se fosse minha não não posso me apropriar das virtudes como se fosse minha não é don de Deus é Deus que se utiliza de mim para minha santidade então toda honra é para ele toda glória é para ele se eu me aproprio eu estou ofendendo a Deus eu não estou amando a Deus e não estou me tornando santa amém fiat